Como resetar os parâmetros do SoftStart da WEG SSW04 Após ligar o equipamento, aperte a tecla P para acessar os parâmetros. Use as setas para ir até o parâmetro 0. O parâmetro 0 é o parâmetro responsável por habilitar a alteração dos outros parâmetros. Aperte P para selecionar. Use a seta para cima para alterar de OFF para ON e aperte P novamente para confirmar. Agora, basta fazer o mesmo com o parâmetro 46. Seleciona e altera para ON. Ao confirmar, aparecerá a mensagem EEP e os parâmetros terão sido resetados. Observação. O próprio manual diz que apenas os parâmetros 22 e 23 não são resetados após este procedimento. Estes são respectivamente os parâmetros de valor nominal da corrente e valor nominal da tensão do equipamento. Estes são respectivas não são pontas da natureza do equipamento. Estes são supir Ras Sánia e CD por st. E aí